Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem? A partir de agora Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Edição 2159 De hoje Quarta-feira, 19 de dezembro de 2012 Vamos ao manchete MEC suspende vestibular de 207 Cursos superiores Exclusivo, aumento pode não ser O único em 2013 Passagens de ônibus no Rio de Janeiro Vai para R$ 2,90 A paz que mudou vidas Você vai saber a respeito da comunidade Santa Marta Médicos salvam perna de menino Atingido por trem Essas outras notícias de capa de o dia Você vai saber junto com algumas notícias Do site O Fuxico e com a piadinha do dia E o jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo mais no Jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Olha isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com R$ 1,00 Você pode ganhar smartphones Tablets, notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Pra sorte, todo mundo é igual Piadinha O Chico Bento vivia roubando goiabas do Inholau Qual o nome do filme? Não sabe? E o Bento levou As notícias, por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Exclusivo Aumento pode não ser único em 2013 Passagem de ônibus sai para R$ 2,90 Novo preço será para tarifa simples e bilhete único O valor começará a vigorar já no dia 2 de janeiro Índice é de 6,12% Detalhes na página 8 na coluna de uniforme do dia Médicos salvam perna de menino atingindo por trem Graças ao trabalho de equipe do Hospital Municipal Pedro II de Santa Cruz Wagner, de 12 anos, deixou ontem a unidade andando Há três meses ele foi atropelado e quase perdeu a perna Detalhes na página 28 do dia MEC suspende vestibular de 207 cursos e superiores Medida quer impedir funcionamento de faculdades de baixa qualidade Detalhes na página 28 do dia Na página 22 da Seção Economia Ceia salgada, frango de Natal, bacalhau e nozes estão mais caros Nas páginas 4 e 5 No caderno ataque Tiaguinho ofende Palmeiras na festa do Timão e sofre ameaças Na página 3 da Seção Rio de Janeiro Torres de 6 bilhões de reais expulsam o quadro de Tijuca da área do Porto Nas páginas 8 e 9 no caderno de AD Gabriel Pensador diz que mudaria a lua burra Tem um lado na lista Nas páginas 4 e 5 de O Dia, a paz que mudou vidas Quatro anos depois da instalação da unidade de polícia pacificadora, o PP, a primeira do Rio Os moradores da comunidade Santa Marta em Botafogo colhem os frutos da paz Jusson Fumaça, de 34 anos, procurou a vida de assaltante Viciado em drogas pelo ofício de guia turístico na favela Aliás, tem uma notícia aqui que não está na capa de O Dia Mas é a respeito dos royalties Os deputados vão mudar os mais de 3 mil vetos presidenciais Tudo para depois votar a quebra do veto da presidenta Dilma Rousseff Mas aí, se isso acontecer, a quebra do veto presidencial da presidenta Dilma contra a questão dos royalties O STF vai entrar de novo na justiça Ou melhor, os advogados do... Ou melhor, os estados produtores Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo Vão entrar de novo na justiça No STF, na verdade, para garantir o jeito de adquirir e manter o veto da presidenta Dilma Porque a quebra do veto é inconstitucional Desrespeita a Constituição Desrespeita os jeitos adquiridos dos produtores e dos estados produtores E agora, as notícias do site Ufuxico Daniel Suzuki publica fotos surfando de biquíni A apresentadora mostra habilidade sobre a prancha Daniel Suzuki começou este sábado matando a saudade do surf Esporte que ela pratica há algum tempo A atriz apresentadora publicou em seu Instagram Uma foto na qual aparece de biquíni e sobre uma prancha bastante segura E sob controle enquanto pega uma onda Hum, back home Escreveu na legenda que significa de volta pra casa Em inglês No momento, Daniel se divide em dois trabalhos na televisão Como repórter do Web Voice Brasil da Globo E a apresentadora da disputa Vai Dançar do Multishow Que visa descobrir o melhor B-Boy ou dançando de breakdance do Brasil Muito bem, muito bem, muito bem Gustavo Lima tira a barba e mostra um novo visual O cantor perdeu uma aposta para um amigo Gustavo Lima se decidiu momentaneamente de uma de suas marcas registradas de seu visual A barba e o bigode O cantor mostrou um rosto lisinho a seus fãs na internet na noite de última sexta-feira de 14 E informou que a iniciativa não partiu dele Ah, tive tchabarba, amores Eu e o arroba divulga Gustavo Com dois t's Que é o twitter dele, né Que é o twitter Ou dele, ou da produção do Gustavo Lima Fizemos uma aposta Ele ganhou de mim na sinuca Estamos sentindo estranho demais Sei lá, quase um ano de barba direto Hoje a galera de Andradinho em São Paulo vai me ver de rosto lisinho E aí, o visual de Gustavo Lima está aprovado? O que vocês acham, fãs? Hã? A apresentadora diz que o câncer reaproximou sua família Brooke Burke Chauvet está em recuperação após cirurgia de remoção de tumor Sete dias após o procedimento de tireoide Tireoide que tomia Para retirada de um tumor maligno a tireoide A apresentadora do densa imifestase Brooke Burke Chauvet Está focada em sua recuperação Através do seu site Modern Mom Ela deu a boa notícia aos seus fãs Recebi o resultado dos exames e boas notícias O câncer na tireoide foi removido do meu corpo E todos os meus nódulos linfáticos estão limpos Espero que esse seja o final dessa história Uhul! E obrigado a Deus! Escreviu Brooke Burke Chauvet Que manteve seus fãs informados o tempo todo Sobre o progresso de seu tratamento Acrescentou que sua cirurgia foi muito bem E melhor do que esperado Em entrevista, a modelo apresentadora Afirmou, sem dar muitos detalhes Que o câncer reaproximou sua família Barba Evans coloca silicone nos seios A modelo comentou a novidade nas redes sociais Barba Evans entrou para o time de mulheres siliconadas Na última sexta-feira, dia 14 A modelo, filha de Monique Evans Implantou próteses nos seios Em uma clínica na Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio de Janeiro E agora se recupera em casa Oi gente, estou em casa Quietinho, me recuperando a cirurgia de próteses de mama Não é porque eu emagreci Que tenho de ficar sem uma bela comissão de frente Mas, logo, logo, vida normal Escreveu no Instagram Neste sábado, dia 15 Onde publicou uma foto Antes do procedimento de cirurgia Ela foi... A Barba Evans foi... Foi colocar os silicones nos seios No hospital Barra Day Muito bem, muito bem, muito bem Maria Paula sobre fim do Cacete Planeta Estava na hora de renovar A atriz acredita que os integrantes do Morisco Vão fazer outro bom programa Maria Paula anunciou em maio de 2011 Que estava deixando o elenco Do Cacete Planeta da Globo Que ganhou o sobrenome Vaifun Tempos depois eles voltaram à grade da emissora Com duas novas substitutas Mia Melo e Maria Melilo Só que o programa não vingou E a TV Carioca enviou uma nota oficial à imprensa Sobre o cancelamento do Morisco A veterana, por sua vez, não vê como uma derrota Ou mesmo uma falência dos humoristas Reinaldo, L.D. La Penha, Cláudio Manuel Beto Silva, Marcelo Madeira e Hubert E acredita que eles vão criar algo ainda muito melhor Eu acho natural Esses caras são muito talentosos E certamente eles vão fazer outras coisas mais legais da vida Questionada pelo site Ofuchico Se ela acredita que saiu nada certo antes do barco afundar Ela prefere dizer que passou por um período de renovação Tal como seus colegas estão passando agora Eu fiquei 17 anos Foi muito tempo Me diverti muito Foram anos lindos da minha vida Mas estava na hora de renovar Quando eu saí já comecei a fazer o filme de pernas por ar Esse momento da renovação é necessário para mim E agora está na hora deles Acho bom Muito bem, muito bem, muito bem Este é o seu jornal Andromorim Este é o mês do sexto aniversário do jornal Andromorim Que é o jornal cheio de notícias Até o fim Justin Bieber dá seu hamster para a fã na saída de um evento O bichinho tinha até conta no Twitter Justin Bieber não vai ganhar o troféu do ano de bichinho de distribuição do ano Depois de dar seu hamster a uma fã sem mais nem menos O site Temosy disponibilizou um vídeo que mostra que o copo estava deixando a Phillips Arena Depois de um show do Jingle Ball Evento natalino promovido por rádios americanas Indo em direção ao grupo de fãs que gritavam para dar o tópico Então subitamente Bieber entrega a gaiola do hamster para uma das meninas E diz É tudo seu Não dá para entender muita coisa por causa dos vídeos Mas dá para ouvir Justin dizendo Você deve tomar conta de Peck A gaiola está respondendo gritando Eu irei tomar conta dele Peck é aparentemente tão querido por Bieber Que tinha até conta própria no Twitter com 5 mil seguidores Muito bem, muito bem, muito bem E a última do Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Roberto Carlos encerra a torneira com o show do Maracanazinho Quem acompanhou o show do Roberto Carlos do Maracanazinho Na zona norte do Rio de Janeiro Na noite da última sexta-feira, dia 14 Sobem em primeira mão uma novidade que vem aí na carreira do rei Após entoar o funk melo de Furduncio Presente na novela Salve Jorge da Globo E a música Fé a Ferida Em uma versão remixada pelo DJ Meme Que participava do espetáculo O cantor comentou Vou lançar ano que vem um disco de remixes Com arranjo feito por um DJ que gosto demais O Meme Nunca pensei que pudesse ver uma música minha desse jeito Mas gostei Como o Fuxico contou O show de Roberto Carlos Sofreu um atraso de quase duas horas Claro que o fato foi comentado pelo artista no palco Fiz vocês esperarem Me desculpem A culpa não foi minha Peguei um trânsito Obrigado pela paciência Pouco antes do espetáculo Roberto Carlos esteve no Projac Gravando o especial Pizza do Faustão E recebendo o troféu Maio Lago Nas mãos de Regina Duarte Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal André Mourinho Em edição 2.159 de hoje Quarta-feira 19 de dezembro de 2012 Fica por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Com a vida abençoada e abençoada Com a cobertura angelical contigo Assim é Abba Pai Fui E até amanhã se Deus quiser